Na primeira etapa, foram mais de cinco horas de combate às chamas. Quatro caminhões-tanque foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros para combater o incêndio que consumia, desde as duas horas da tarde do domingo, madeira e muito material alto combustão que estava neste barracão na Avenida Parigô de Souza. Aqui funcionava uma fábrica de imóveis planejados. Compensados de madeira e espuma, entre outros materiais, só fizeram aumentar o fogo. Já era quase oito horas da noite quando a guarnição de combate a incêndios deixou o local. Funcionários e brigadistas permaneceram do barracão fazendo um monitoramento e, por volta da meia-noite, o fogo reacendeu. Novamente, passou a consumir o resto do material que havia ficado dentro do barracão. As chamas novamente foram controladas e, hoje pela manhã, bombeiros tiveram que retornar com dois caminhões-tanque para dar um novo suporte. Uma área de quase 200 metros quadrados foi atingida e, hoje pela manhã, dois pontos onde foi feito o rescaldo foram isolados. A situação foi considerada tão grave que até uma equipe da Defesa Civil veio até o local fazer uma avaliação dos estragos causados pelo incêndio na estrutura deste barracão. Há informações de que há muito comprometimento. Uma parte importante da estrutura da fábrica de imóveis planejados aí, ela ficou bastante comprometida. O que é que você constatou ali? Onde é que esse fogo atingiu, além do material combustível que estava ali no local? Não temos ideia ainda, né? Isso aí necessita uma perícia mais aprofundada para ver aonde iniciou o incêndio. Mas o mais importante agora é que o bombeiro iniciou ontem o combate ao incêndio e, hoje, o incêndio parece que retornou devido ao tipo de material que a fábrica utiliza, né? Que são aglomerados aí. Então, o bombeiro está aqui novamente fazendo o combate. Fizemos uma vistoria prévia. No entanto, necessita mais uma vistoria mais detalhada, porque a gente vai ter que tomar algumas providências. Pode ser que a gente venha a interditar o barracão, né? Para depois fazer uma vistoria mais detalhada e ver os procedimentos que a gente vai tomar mais para frente. O barracão do lado também foi atingido? Corre risco também? A princípio, não. Não há risco iminente de desabamento ou colapso da estrutura lá. No entanto, ela tem bastante fumaça lá, algumas fuligens, né? Então, nós comunicamos também... Aliás, eu solicitei a presença da vigilância sanitária, tendo em vista que o barracão do lado é uma empresa que trabalha com medicamentos, né? Atende pessoas, então são produtos que vão acabar sendo utilizados em hospitais e farmácias. Então, nós solicitamos aqui a presença da vigilância sanitária para isso dar um parecer. Mas, estruturalmente, a princípio não tem risco iminente. Não descartamos a possibilidade de vir a ter. Por isso que a gente depende de deixar o bombeiro terminar o combate ao incêndio. Aí nós vamos fazer uma vistoria mais detalhada. O prejuízo do dono da empresa, somado aos estragos do barracão, pode chegar a quase um milhão de reais. Os bombeiros permaneceram monitorando o local até que todo o produto queimado possa ser retirado e uma nova avaliação técnica pericial poderá ser realizada também pela Polícia Civil. Bom, pelo que a gente apurou de informação com a equipe de ontem, né? O incêndio começou por volta da uma e pouco, duas horas da tarde. O pessoal acho que teve um pouco de dificuldade para acionar a gente lá. Até vamos fazer uma verificação dos telefones lá. Pelo que teve informação aí, os telefones aí, o acionamento por celular estava caindo no ramal da polícia, no 9-0, mesmo você descando 9-3. Então acabou tendo um pouco de demora aí no acionamento. Mas aí as equipes vieram para o local aí, veio o apoio da equipe de Cruzeiro do Oeste, né? Do posto de bombeiro de lá. E mais algumas equipes aí que estavam na folga aí que vieram com caminhão reserva também. Foi feito o trabalho aí durante todo o dia, encerrou na noite. E ficou aí muita caloria no local. Aí pela madrugada aí a gente teve informação de que o fogo teria voltado aí em proporção pequena, mas acabou voltando. E como ainda tinha muito material combustível no local, a parte isolada ali de onde já tinha sido destruído, mas aí acabou voltando esse fogo, o pessoal retornou ainda aí agora de manhã para fazer o combate aí e extinguir essas chamas aí.